Na vida as conquistas não se alcançam sozinhas, os desafios não se ultrapassam sem suor. E para tudo e para qualquer momento é fundamental manter o otimismo à fé, pois sempre haverá um contratempo, um desafio, uma queda não prevista, mas com o estado de espírito correto, nada disso afetará você para valer. Nunca se esqueça de que é importante acreditar nas suas capacidades, lutar com todas as forças e também ter paciência para esperar os resultados dessa luta. Então eu lhe digo com carinho, com respeito, nunca desista, não desanime, pois este é sim o verdadeiro fracasso. Eu venho lhe trazer estas palavras hoje para te lembrar que se você tem Deus, se tem o Senhor Jesus no coração, que você tem tudo, você tem muito mais, você tem a força, tem o poder, tem os dons, a sabedoria e o poder que vem do alto. E a vitória, com certeza, já é sua. Amém? Agora hoje compartilhe uma linda e uma poderosa oração de restauração. Portanto, ore comigo com muita fé e se for possível compartilhe esta oração. Com certeza irá ajudar muitas pessoas. Grande e glorioso Deus, em nome de Jesus Cristo, precisamos de esta oração que somente o Senhor pode realizar? Estoura nossa visão espiritual, estoura os nossos ouvidos para escutar a Tua voz, estoura nossa boca para Te adorar e glorificar a Ti, nosso Senhor e Rei. Ó Senhor, restaura-nos completamente para que possamos Te servir melhor. O nosso coração precisa de Tua restauração. Vem, Senhor Jesus, restaurar tudo em nós. Restaura nossa fé. Restaura as nossas forças. Restaura a Tua unção em nossa cabeça. Restaura os dons espirituais que nos concedestes. Restaura o nosso primeiro amor. Restaura tudo, ó querido Senhor. Não nos deixes frios. Não nos deixes vazios. Não nos deixes abandonados. Restaura-nos, ó grande majestade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não podemos ficar sem a Tua restauração. Não podemos ficar sem ser totalmente restaurados. Restaura, Rei Jesus. Tenha compaixão de nós. Que nós, sendo restaurados, oramos no Espírito Santo, pregamos a Tua santa palavra com mais ousadia, poder, seremos mais que vencedores. Assim, lhe agradecemos em Teu próprio nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela companhia, assim um forte abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir. Ou seja, Deus te abençoe. Ou seja, Deus te abençoe. Ou seja, Deus te abençoe. Obrigado.